C.A. Produções Quem é você que me escreve cartas de amor Que simplesmente me enfeitiçou Mas nunca quis se identificar Quem é você? Quem é você que toda noite liga pra mim Que me faz juras de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é? Não me interessa o que você seja Só o que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você? Me diga logo Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Me diga logo Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Quem é você que toda noite liga pra mim Que me faz juras de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é você que toda noite liga pra mim Não me interessa o que você seja Só o que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você que toda noite liga pra mim Me diga logo Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Quem é você que toda noite liga pra mim Não, não liga pra mim Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Não, não liga pra sempre Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim P.A. Produções Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu branco E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora Desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei É uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Enganei quando dizia É uma mulher Vazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Vazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Você chegou Como quem nada quer Me provocando Com seu seluzir Não tive chance Pra me defender Não adiantava Nem querer fugir Sem reagir Tentei me esconder Do seu sorriso Não podia escapar Numa cilada Caí sem perceber Sou prisioneiro Por me apaixonar Como se ganha Meus pensamentos Já tomou conta Dos meus sentimentos E me condenos E me condena a fazer amor A todo momento Todas as provas Eu fui dançado Eu fui dançado Eu fui dançado pelo seu olhar Aprisionado por me apaixonar Improcessado por amor e amar É o meu castigo Como se ganha Eu fui dançado por me apaixonar E me condenar E me condena a fazer amor Eu fui dançado por amor e amar É o meu castigo Eu fui dançado pelo seu olhar Eu fui dançado pelo seu olhar Aprisionado por me apaixonar Fui processado por amor e amar É o meu castigo Dos arranjos PA Produções Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança Que o bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os tringos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os tringos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas reputou sonhos meus Meses depois numa carta E nela a palavra adeus Fui ceresteiro das noites Tentei vendo alvorecer Molhado com os tringos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os tringos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho num canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas E cantei vendo alvorecer E cantei na sua rua Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os tringos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os tringos da chuva Com flores pra lhe oferecer E cantei vendo alvorecer 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 Eu não sei porque estou sorrindo Só sei que quando você chega Eu fico assim, muito feliz E isso é todo o tempo que eu penso em ti A felicidade existe Eu tô aqui, sorriso pra você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito e ele responde Vem amor, vem me ver, eu espero por você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito e ele responde Vem amor, vem me ver, estou morrendo por você Não me deixe assim por muito tempo Porque sei que a saudade é tanta Que pode me matar, posso morrer de amor Sei que teu pai não quer você amando Mas conte logo a ele o que está se passando Nós dois nos amamos Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito e ele responde Vem amor, vem me ver, eu espero por você Vem amor, vem me ver, estou morrendo por você Aperta o coração no peito e ele responde Vem amor, vem me ver, estou morrendo por você Eu gostaria tanto De te amar mais uma vez Sentir a felicidade E esquecer O que você me fez Meus braços te esperam Vou te esperar Sem você Sem você minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Não existe Meus braços te esperam Vou te esperar Não quero ficar iludido Se já estou perdido Cheio de emoções Sou Um resto de esperança E só você estará Nas minhas canções Meus olhos te esperam Pra não mais chorar Sem você minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Não existe Sem você minha vida É tão triste Sem você minha vida Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.